Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito muito bem a gente está aqui em segundo colocado aí com 28 pontos foi o nosso melhor campeonato pernambucano que a gente vem jogando estamos ali em segundo colocado vamos pegar o santa cruz aí se a gente passa ali em segundo mas falta muito jogo ainda e dá para acontecer muita coisa vamos pegar agora aqui o Vitória e vai ser um jogo difícil galera sim ela deixa o like de vocês e para ajudar na divulgação do vídeo galera no vídeo de Bradford 2017 cara que a gente está jogando estaria muito bem lá estamos na final aí tá do campeonato carioca e a gente essa formação que foi muito boa eu acho que eu vou deixar ele contra o Vitória não contra a vitória não vou deixar ela não vou deixar só contra as equipe grande aí contra o esporte santa náutico e santa cruz né é vou deixar aqui no 442 mesmo aí contra a equipe do Vitória galera é então vamos que vamos aí contra a equipe do Vitória vai ser o jogo fora de cá e isso galera rola bola ali com as primeiros tempos ali contra a equipe do Vitória e uma cela ali pra eles nossa ele começou muito mal hein então olha que eu posso bola este jogo pelo mesmo galera então deixa eu ver aqui o que é que tá acontecendo a gente vem atravessando uma boa fase aí mas depois de que eu tô vendo nossa carro é que tá aqui eu acho que tá suspenso a osso outro nosso outro volante chover que eu não tenho muito o que fazer aqui não é só tem esse show aqui no banco eu vou deixar assim nós estamos mal a gente não dá o posse bola posse bola nossa bolsa será ele para a equipe a gente consegue diminuir ali com um natão de falta chover bora botar aqui esse luxo não tenho muito bem aqui esse carro e sombreira então bota aqui no show daqui de lado então é isso aí vamos que vamos em prensa segundo tempo dois a um ali para a equipe do vitória está precisando muito aqui da vitória consegue um empate tem um expulso dele ali deixa eu ver aqui ó bota aqui na saga não no meu campo na lateral bota aqui o marco antônio e eu acho que é só essa mudança levam que uma impressão do jogo dois a dois ali contra o vitória é ficamos em dois a dois nós gente foi mal quem é a gente tem ganhada e bem para a equipe do vitória chove aqui a gente fica ali ainda em segundo colocado ele com com 29 pontos agora o esporte vai ser um jogo difícil quando a gente pode botar aqui essa formação gostei muito a gente jogar com o nosso fluminense que a gente está jogando em um braço dos esticos do preço de 2017 vou deixar assim cadê deixa eu ver porque a gente jogou lá assim o nosso falando tá suspenso foi expulso em último vídeo então beleza vão que vão aqui agora contra o esporte vou jogar aqui nesse formação essa mesmo é quatro quatro dois defensivo aí é se vão que vão encontrar aqui do esporte eu vou deixar aqui pelo meio é primeiro e isso galera rola bola começa primeiro tem uma lei contra a equipe do esporte um a zero ali leandro perreira e a gente empata ali com natanzinho hoje a gente está conseguindo aqui um pote choveu a gestão muito melhor que a gente deixa eu ver nosso time aqui vou deixar assim não tem ninguém muito cansado aliás porque natanzinho a malha fez o gol de foto então vou deixar ali mesmo uma lei contra a equipe do esporte um tal o santa também vai empatando para fazer uma mudança botar aqui marco antonio e meu campo não não tem ninguém a tem esse esse aqui ó mas a gente não tem um volante aqui pra gente colocar aqui no time então vou deixar assim temos esse aqui é passo finalização é meu campo ela deixar assim bom que vão imprensar este jogo com a gente com a saca levando você a vitória nossa galera a gente consegue uma boa vitória contra a equipe do esporte jogando em casa boa boa vitória disse leandro aqui eu acho que veio de empréstimo está emprestado agora contra a equipe do santa cruz a gente está aqui segundo a lei com um pontinho só da liderança do campeonato contra o santa vou deixar assim a gente jogou muito bem contra o esporte e dentre de casa então vou deixar assim contra o santa deixa eu ver se já voltou aqui o nosso é voltou aqui mateus crítica então é assim vamos que vamos encontrar a equipe do santa cruz e esse galera rola pole começa primeiro tempo ali contra a equipe do santa que zero a zero que por enquanto é gol do santa que não consegue um empate ali com fernandela série estão jogando muito bem galera estão indo muito bem mais com ele jogando pelo meio em não vou deixar assim a gente vem jogando um peixe conseguiu um empate ali então é isso aí vamos que vamos para esse segundo tempo a um a gente consegue virar o jogo para fazer uma mudança bota aqui na lateral e que marco antonio e é só essa mudança nossa cansada que eu bota aqui no chute será que vai entrar bem para via para via e dois a dois em santa limbo estava acabar o jogo é sem ficar nos dois a dois é mais para a gente consegue jogar jogando fora de casa e um empate contra equipe do santa agora para pegar agora um náutico e boa campanha aqui contra os grandes grandes aqui do campeonato perto do clã bora botar aqui novamente que entrou aqui foi no show e a gente tá jogando bem galera chovei aqui ó vou marcar que mais um misturso pra gente depois jogar aqui alemanha brasil que brasil um time da série a galera bora na série a não seria a gente tá difícil para a série a não bora aqui eu porque eu vou botar aqui tem um pequeno só pra gente bota nosso terceiro time eu vou botar aqui ser ao taxa aqui é pronto fora não vou deixar aqui em casa em casa pronto marcado mas vamos todos em pronto vamos que vamos agora contra equipe do náutico vai ser dentro de casa e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo ali contra equipe do náutico aqui zero a zero aqui por enquanto é nesse primeiro tempo bruno rafael ali está amarelado gente é muito bem nossa 50% 56% 11 chute nossa gente é muito bem aqui no jogo chovei aqui ó não tem ninguém cansado então vamos que vamos para esse segundo tempo zero a série a cor da gente ali cawey 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 sombre ele faz um a zero pra gente bora botar aqui marco antônio aqui na laterais é só essa mudança nós tá muito cansado aqui nosso volante será se mateu aqui jogaria bem aqui galera não sei acho que não acho não é eu acho que tá muito cansado aqui se esse nosso volante aqui eu bora botar aqui mateus 1 a 0 ali pra gente a 2 a 0 novamente nossa gente consegue uma boa vitória jogando fora fora não dentro de casa e contra a equipe do náutico uma boa vitória bora ver aqui a gente está em segundo colocado ali com 36 pontos de porte é o líder e o líder com 39 a gente no próximo vídeo vamos pegar o central galera eu acho que dá tempo de jogar esse joguinho aqui é o último jogo aqui é vamos que vamos aí contra a equipe do central vai ser um jogo fora de casa então vou deixar essa formação gente vem jogando muito bem com ela a entrou aqui bruno b e robert santos chover cadê a tá suspenso acho nossos dois nossos dois zagueiros aqui ó não só um né só um tá suspenso que bruno rafael é então é bom que vamos aí agora contra a equipe do central vai ser fora de casa chover que eu botar alguém não não vou botar ninguém é jogou muito aqui com o e aqui no último jogo e isso galera rola por ali começa primeiro tempo ali contra a equipe central aqui zero a zero aqui por enquanto nesse primeiro tempo embora ver aqui com o nosso uma série pra eles como foi azul nossa azul a gente leva gol de azul deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer a gente não pode fazer nada a gente tá um jogo muito equilibrado mas estou chutando mais que a gente em galera será se a gente mudar a tática a gente joga bem a bola tá no 4 4 2 aqui normal não tá dando muito certo aqui contra o contra o central então bora mudar bora botar aqui no 4 4 2 chegou aqui deixar aquilo e show aqui como meu campo agora aqui é bom que eu vou me preparar esse segundo tempo sicau é que esse carro e tem marcação e velocidade de sabe a mãe de um e aquele aquele é que ele é meu ele é volante mesmo ele aliás ele é ele é direita mais eu vou deixar assim vão que vão aí parece restante jogo deixar aqui pelas laterais é vão que vão por este jogo e uma série ali pra eles é não vamos conseguir a vitória e contra o central nosso sem a gente tá melhorou aqui chover que botar aqui no meu cão bota que cica de mateus chaves terá que se esse volante aqui e é só essa mudança é como que vão prestar de jogo a gente uma será nossa gente perdeu por cento achando que ganhou puxo pois pode foi por esporte eu nem lembro se eu ver que ó a gente ganhou para o esporte nosso esporte o náutico e empatamos com o santa empatamos agora com o central é beleza pra ver que sem final e vão pegar o santa cruz vai ser difícil demais contra o santa cruz para tentar passar por eles para pegar o esporte o náutico ainda final do pernambucano a primeira gente chegou aqui na sem final no vídeo passagem nem aqui chegou no próximo vídeo a gente vai jogar aqui contra o santa é galera vou pedir desejar você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera se os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí